Tente Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente Levante suas onças sedentas e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Tente E não diga que a vitória está perdida Pois é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez